O levantamento, organizado pelo Conselho Regional de Medicina e pelo Ministério Público Estadual, visitou de forma aleatória 158 hospitais públicos e privados na capital e no interior paulista. Em 118, a Lei Federal de Controle de Infecções, de janeiro de 97, não é cumprida. Dez itens foram analisados, como a vigilância em UTIs, a esterilização de materiais e o controle do uso de germicida e sabão. Os fiscais observaram até casos de falta de água e sabão em UTIs. As instituições têm até 90 dias para regularizar seus procedimentos. A infecção hospitalar é toda aquela adquirida depois que o paciente é internado. Ela pode ser provocada por fungos, bactérias e vírus e se manifesta durante o tratamento ou mesmo depois da alta. Desde os melhores hospitais dos países do primeiro mundo até os piores hospitais brasileiros, nós temos a presença da infecção hospitalar. O grande elemento é o controle desta infecção hospitalar. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Infectologia, entre 5% e 15% dos pacientes internados no Brasil contraem alguma infecção dentro dos hospitais. E aí